E aí seus loucos, você cuida bem da sua garupa? Vamos falar um pouco disso hoje. E aí meu, eu sou o Flávio Terra, canal Los Condes Custom. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de uma coisa bem bacana e muito importante para quem tem garupa. Garupa é um negócio que a gente, às vezes é esposa, namorado, um amigo, uma filha, um filho. E a gente tem que cuidar bem, né? Como é que você cuida bem da sua garupa? Deixando ela confortável, né? Colocando um equipamento para ela ficar confortável e encarar a viagem junto com você da melhor maneira possível, com todo o conforto possível. Estou com essa Street Glide CVO. A Street Glide CVO não vem com o CC Bar. Aí tem o CC Bar da Harley Davidson que ele é mais baixo. E ele não atende, assim, o que eu preciso para viajar para mal. E aí eu peguei esse CC Bar da Wings Custom. Esse é o CC Bar King, destacável de 30 polegadas com bagageiro. Bom, alto, com a grelha, já vem com a grelha. E ele é de engate rápido, né? Que você pode colocar e tirar ele assim rapidamente. Aí, normalmente, as pessoas vão falar, mas por que você quis um CC Bar dessa altura? Bom, primeiro lugar, o pessoal que está na garupa vai ter um pouco mais de conforto, porque vai mais segurança, inclusive. Porque, ao contrário dos baixos, esse aqui dá mais um pouco de segurança, né? O apoio já fica um pouco mais aqui na região entre a lombar e a cervical, né? E a grelha, cara, é muito importante para a gente carregar mais coisa, né? Colocar um bagzinho aqui e levar mais mochila. Principalmente quando vai com a mulher na garupa. Você pode ficar com ele só o CC Bar, ou pode pôr o CC Bar e a grelha. Então, está usando na cidade, não vai precisar colocar, você tira a grelha e fica com os alforges e o CC Bar. Ah, vamos viajar, precisamos levar mais coisa. Coloca a grelha, bota o bag aqui, né? Aí você está completo para o rolê. E aí todo mundo fala, pô, mas tem CC Bar de um monte de fabricante. É verdade, tem um monte de fabricante. Ferro é tudo igual. É verdade também. Por que eu escolhi o da Wings Cust? Primeiro, acabamento, velho. Você tem que tomar cuidado com o acabamento. Ferro é tudo igual, é verdade. Mas aí quando você vê o detalhe da pintura, o detalhe dos encaixes aqui na moto, como ela encaixa, as travas que vêm aqui. Tudo isso, a solda que é feita aqui. Cara, número um, você vai colocar uma pessoa muito importante atrás da sua moto, na sua garupa, né? Então você não vai querer que, Deus me livre, aconteça um acidente por causa de um equipamento que não foi bem dimensionado. E outra, sempre você está com coisa de valor aqui atrás também. Você não vai querer perder na estrada, né? Você precisa ter um material de qualidade com trava decente, que sabe que não vai cair, com qualidade que o ferro não vai entortar. E aí eu escolhi o Cicibar da Wings Cust? Que me atende super bem. A Trova ficou bem pra caramba, está curtindo a garupa. Melhor que o outro que eu estava, que estava abaixo. Esse aqui já atendeu bem melhor. E só satisfação, cara. Pode encontrar mais barato? Você pode encontrar mais barato. Mas presta atenção no tipo de acabamento. E outra, às vezes a peça é dimensionada pra uma moto mais leve. Então, às vezes ela não tem a mesma estrutura que uma moto mais pesada, como as Harley Davidson. E que tem um índice de vibração um pouco maior. Pode aguentar. Então, você tem que estar atento a isso. Bem bacana, cara. Estou satisfeitão aí. Valeu? Mais um vídeo aí. Siga a Los Contes.